Música O rosto ama os braços E a vida sem razão Nada mais acerco É só descer em sangue É só descer em sangue E a vida sem razão Com o rosto e rosto É só descer em sangue 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 A voz para a vida A voz para a vida Acabou-se mais esperança Alvarou a sua luz Só lhe resta uma resposta Alvarou a sua luz A voz para a vida A voz para a vida Ele criava as suas mãos Nesta parte de uma chapa Ele criava os seus pés Uma nova caminhada Para terminar a emoção Sem decepção É só Jesus O Senhor É só Jesus Que minha vida não cabiu Pra guardar meu coração Só tem uma solução É só Jesus 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 A voz para a vida Uma nova caminhada Até a paz Plata da sua vida Só lhe reze uma resposta Ação de desfaz 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 É só Jesus que morreu É só Jesus que morreu É só Jesus que morreu É só Jesus que morreu